É um prazer com eles mais uma vez esse ano, agora é só 2012 se Deus quiser. Nós falaremos o tema que foi a casa disponibilizou, é Jugo Leve. E eu vou passar um vídeo no começo e um vídeo no final. No vídeo do começo vocês vão me perdoar, mas eu vou deixá-los tristes. Eu preciso deixá-los tristes no começo para que eu possa explicar o tema e vocês sentirem na pele o que significa o Jugo Leve que Jesus mencionou. Eu vou passar o vídeo do começo, entre o Slip e depois eu vou deixar todo mundo feliz no final. Eu espero pelo menos que não tenha terminado a nossa conversa, saia todo mundo aqui um pouco mais animado, um pouco mais feliz, um pouco mais disposto a vivenciar todos os seus momentos e a lutar na vida, porque é isso que a gente vai dizer aqui, lutar para conquistar diversos valores, diversos objetivos na encarnação. Então eu começo com esse vídeo. Percebam que são só imagens. Eu recordo também de já ter passado uma vez, se não me engano foi aqui, mas é um vídeo bastante marcante, que fala sobre a situação do nosso mundo, do nosso planeta. As dificuldades com a miséria, com a fome, com a violência. São muitas as imagens tristes que aparentam ter muita harmonia nos olhos dessas crianças, dessas pessoas, que vivem sem roupas, sem uma educação formal decente, sem amor, sem água limpa, sem banho, sem comida. A gente vê tristeza nesses olhares e a gente pensa, por que será que eles nasceram? Por que será que Deus permitiu que essas pessoas vivam assim? Jogadas como se fossem lixos na rua, se expondo, pedindo, para ter o mínimo, ou às vezes o menos do mínimo. Sem energia para levantar, sem nenhuma esperança. Às vezes a gente reclama da própria vida, da própria cruz que carrega, mas quando a gente vê essas imagens, nós podemos perceber que a nossa vida é boa. Perto de tudo isso que a gente está assistindo. Isso que aqui, pouco se fala de guerra, pouco se fala de outros tipos de misérias. As pessoas se mostrando indiferentes, ensinando através do exemplo que é a violência. Lágrimas que não se secam nunca. Essa imagem que nunca é esquecida é da bomba de Ushima. Pura pele, moço. Essa imagem do Abutre esperando a criança morrer, o fotógrafo se matou uns três meses depois, porque ele não suportou a visão permanente dessa miséria, ele não poder fazer nada. Com tudo isso que eu mostrei com vocês agora, nós vamos conversar então sobre o julgo leve. E nós trazemos o trecho de Mateus, que cita Jesus, e Jesus diz, Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu julgo sobre vós, e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Se a gente não consegue compreender Jesus, se nós não conseguimos compreender o significado destas palavras, as imagens que eu trouxe agora para vocês, imagens que estão aí, tem uns montes disponíveis no Youtube, em outros sites, que falam deste mundo difícil de expiações que nós vivemos, um mundo que ainda é de expiações, que ainda está em trânsito para o mundo de regeneração, se nós não conseguimos compreender esta mensagem do julgo leve de Jesus, nós não conseguimos compreender o que está acontecendo no mundo. Eu não posso entrar hoje, por questão de tema, nas questões pertinentes à reencarnação, e a lei de ação e reação, mas aqui quem conhece um pouquinho o que seja de Espiritismo sabe que nós acreditamos que a reencarnação explica as injustiças, e que a lei de ação e reação, ela esclarece porque determinadas pessoas sofrem mais que outras, porque determinadas pessoas têm uma vida mais difícil, porque a minha prova é diferente da sua prova, porque a sua expiação é diferente da expiação dele. Então, a reencarnação explica tudo. Mas entender isso, somando com o entendimento do porquê que o julgo de Jesus é suave e o fardo é leve, muda todas as condições de compreensão e faz com que a gente viva a vida um pouco melhor. Para entender o que significa o julgo, nós temos que buscar lá na etimologia da palavra o significado. Julgo é uma peça de madeira que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Sabe aquele pau que fica com a madeira em cima, que coloca dois animais na mesma distância permanente para carregada uma carroça, alguma coisa? Isso se chama julgo. Canga. Oi? Canga. Canga chama também? Pois é. Então, mas no tempo de Jesus era julgo. E essa palavra também vinha muito utilizada com julgo ignominioso, que era uma lança colocada horizontalmente sobre outras duas cravadas no solo. Então, elas eram colocadas baixas para que aqueles do templo antigo que venciam seus inimigos fizessem os inimigos que foram derrotados passar por baixo daquilo. Então, não só significava aquela madeira, mas também aquela representação de perder. A representação de ser uma pessoa que foi escravizada. Então, se colocava aquilo que a pessoa tinha de se abaixar. Mostrar que estava escravizado ao vencedor. Essa é a história da palavra. Então, a gente vai entender o quê? Que a palavra julgo significa milenarmente, no conhecimento histórico, que é a servidão, a opressão, o constrangimento, a força que se utiliza para dominar alguém, dominar, subjugar. Tudo bem até aqui? Assim começa a gente entender o que Jesus estava querendo dizer. Bom, lá no Velho Testamento se usava muito essa palavra julgo, mas eles estavam falando de um elemento que tinha a ver com as profecias de salvação. Porque na Bíblia, no Velho Testamento, se falava muito do que ia acontecer. Existiam muitas promessas de salvação. A promessa de libertação, a promessa de encontrar um lugar permanente, a promessa de ser salvo por um Messias. E tinha que se libertar do quê? Do julgo, da escravidão. Especialmente se referindo ao povo hebreu que era escravizado lá no Egito. E que depois Moisés tira aquele povo de lá e deste povo depois se origina a descendência que vai acabar em Jesus. Ok? No Novo Testamento, já não foi usado no sentido material da libertação, da escravidão só. Mas também, além da escravidão que se queria libertar do povo romano, também falava-se de uma história que vinha querendo se libertar e falava também no sentido mais moral, onde Jesus principalmente se referia a nós nos libertarmos dos nossos vícios. E não só vícios materiais, mas vícios morais sobretudo. Jesus usou o termo julgo para dizer o seguinte, a nossa vida é uma vida dependente, escravizada a questões de ordem material, porque nós não temos bagagem suficiente, ou não tínhamos bagagem suficiente para nos libertarmos moralmente, espiritualmente, e com essa libertação, terá força para libertar da parte material, daquilo que nos escraviza. Bom, Jesus fala que o seu julgo é leve, e o seu fardo é suave, porque somente Ele é capaz de oferecer o limitivo para as nossas dores e sofrimentos. A gente pode até questionar, mas será que Deus só mandou Jesus? Nós falamos de Jesus porque somos cristãos. Nós falamos de Jesus porque nós entendemos que Jesus foi o Espírito mais puro, mais perfeito que já esteve neste momento. Dentre outros muitos missionários, profetas e trabalhadores de Deus na Terra, muitos outros falaram de coisas semelhantes ao que Jesus falou, mas Jesus foi o ápice. Ele vivenciou desde o início da sua existência até o final. E Ele falou daquilo que Ele fazia. Esse é o diferencial de Jesus, porque a maioria dos profetas, eles viveram a vida do mundo, e depois que eles viveram a vida do mundo, eles descobriram essas verdades. E aí eles falaram, e aí eles pregaram. Mas nenhum fez o que Jesus fez, a ponto de entregar a própria vida para nos salvar. Uma salvação que é significativa quando diz o seguinte, eu estou dando a minha vida pela verdade que eu ensino. Se você seguir a verdade que eu ensino, você se salva. E aí vem a questão que diferencia o Espiritismo de outras religiões que os amigos conhecem, que os conhecem. Qualquer religião que pense dessa forma, que diz o seguinte, que nós nos salvamos através do mérito. Através dos esforços de transformação. Porque Deus quer que nós tenhamos a consciência tranquila de dizer, eu recebo porque eu mereço. E não porque Deus apenas teve piedade de mim e sem ter virtudes me salva. Não, nós nos salvamos por mérito, porque nós adquirimos virtudes, porque nós conseguimos evoluir e crescer dentro deste mundo, dentro desta experiência. Em relação ao Espiritismo, nós damos uma desviadinha rápida para dizer que, dentro da doutrina espírita, Kardec afirma que o temor da morte decorre do quê? De uma noção insuficiente da vida futura. Nós, durante a história do nosso planeta, o que a gente conhece, nós sabemos que pode haver céu, pode haver inferno, pode haver morgatórios, existe o limbo, pode existir N formas, desde o nada até uma vida sem nenhuma possibilidade de infelicidade, dependendo de onde nós formos parar, enfim, tudo isso é muito achismo nosso. Nós temos especulações a respeito do que tem após a morte. Mas, dentro do Espiritismo, essa especulação, para essa especulação, primeiro porque nós trabalhamos com a mediunidade de uma forma tranquila. E as pessoas que morrem voltam através de instrumentos mediúnicos e dizem, A vida continua e eu sou exatamente aquilo que eu era. Mas a vantagem é que eu sei e posso contar. E se a pessoa foi boa, ela mostra-se boa. E se ela foi sofredora, ela mostra-se sofredora. Mas não está perdida e quase todos, dependendo do seu grão evolutivo, têm essa mínima noção. Então, o Espírita não teme a morte porque a vida é uma realidade. E não é só a vida material, é a vida espiritual também. Nós sabemos que continuamos sendo indivíduos com os sentimentos, com o conhecimento adquirido, com a bagagem que nós colocamos na nossa mochilinha antes de partir. E essa bagagem é tanto mais fácil de carregar quanto melhores fomos, tanto mais dolorosa e pesada quanto maus fomos. E aí, mesmo sem a vestimenta física, não deixamos de ser nós mesmos. Bom, isso em relação à vida espiritual. Agora, acontece a mesma coisa em relação a essa vida material aqui. Na encarnação, nós vivemos sofrimentos, vivemos dores, vivemos momentos de muita dificuldade, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da situação da pessoa, do seu momento, do que aquilo que vimos no vídeo inicial. E aí, nós sofremos tanto mais, muito mais, como nós não temos noção do porquê sofremos. Nós não temos noção de que a vida aqui, ela tem um fim material, mas ela tem uma continuidade espiritual. E que o nosso momento de agora não é um momento definitivo, não é só porque a vida vai continuar, não é só porque a morte vai nos eliminar o fardo do peso do corpo, mas também porque teremos outras oportunidades a partir do mundo de chegarmos lá. Então, o que antes que era essa vida sofrida que nós vemos na Terra, de tanta gente, muitas vezes a nossa própria vida sofrida, era torturante, gerava desespero, gerava dúvidas, dava medo, começou a ser vislumbrada desde o tempo de Jesus, como uma experiência educativa necessária para a evolução. O Espiritismo deixa isso muito claro, mas Jesus falou isso e nós só não entendemos porque não quisemos. Porque a humanidade, o indivíduo que faz parte da humanidade terrena, ainda tem uma tendência a querer facilidades. nós preferimos acreditar que somos salvos pela piedade do Criador, quando na verdade, se nós nos esforçássemos um pouquinho assim para trabalhar, nós alcançaríamos a mesma coisa com a vantagem de ser definitivo como aquisição. Eu vou falar de um outro modo. Quando nós, que somos pais e mães, temos nossos filhos, o nosso filho diz assim, mãe, quero um brinquedo, pai, quero passear, se o filho merece, a gente dá? A gente dá, se o filho merece? Dá. E se o filho não merece? Às vezes dá também. Nós já vamos... Deixa esse argumento de lá. Só um pouquinho. Nós já vamos colocar no outro. Às vezes dá também. Mas em geral a gente não dá. Não. Por que a gente não dá? Porque nós não queremos criar o quê? Um preguiçoso. Uma pessoa que não sabe enfrentar dificuldades. Uma pessoa de caráter fraco. Uma pessoa que não sabe ouvir não. Quando a vida, a vida é não, como ele não escutou, ele vai querer tirar da vida aquilo que a vida não deu. E aí, começa e tira da vida aquilo que a vida não dá. Se não consegue comprar, vai roubar. Mais ou menos assim. Os pais, que às vezes dão, às vezes eles dão porque eles entendem que o filho está num momento de ignorância, de dúvida. Ele não é preguiça. Ele não sabe o que ele faz. Então ele percebe. Isso não estão falando dos pais preguiçosos, né? Às vezes você faz a parte de lado, aquele pai que só vai empurrando para não dar trabalho. Não estão falando desses pais. Às vezes ele dá, mostra assim, a ponta do iceberg. Ora, eu posso te dar isso. Mas se você cumprir a sua obrigação, eu vou te dar tanto mais. Num sentido educativo, é estimulante de que quando nós fazemos por vencer, nós ganhamos mais. Nós recebemos mais. Por que eu estou falando disso, aproveitando do seu negócio? Porque Deus, muitas vezes, não faz com que as nossas experiências sejam 100% aquilo que nós merecemos. Se nós somos maus, e nós recebemos exatamente 100% da nossa maldade em algum momento, isso seria uma lei de olho por olho, dente por dente. E aí, o ciclo de sofrimento nunca se acabaria. Mas se ele chega e diz assim, ó, você deve sempre a lei divina. Se você me pagar nesta experiência terrena, nesta vida, se você ressarcir a sua consciência, se você se ressarcir perante a lei, se você se quitar perante o próximo, em 10% disso, eu vou entender que você aprendeu. E se você aprendeu, eu não preciso cobrar os outros em novembro. É incrível, mas as nossas experiências dolorosas aqui na Terra, normalmente, não são nada perante aquilo que a gente deve. Por que nós não conseguiríamos carregar tudo aquilo que nós fizemos no outro sofrer? Nós não conseguiríamos nos quitar. E quando que a nossa vida começa a ser um pouco mais fácil? Aqui nós estamos falando ainda do entendimento de que existe uma vida continuando a vida carnal e que existe um sentido para viver. E aí, nós, quando entendemos que a vida espiritual é o verdadeiro mundo, que todos voltaremos para casa, que levaremos uma bagagem aqui, que seremos tanto mais felizes quanto melhor vivenciarmos a experiência, entendendo que este mundo não é permanente e que quando a morte chega, ela não é mais nada do que uma porta que se abre para passar por uma outra dimensão e não um fim, nós acabamos sofrendo com um pouco mais de paciência. essa paciência faz toda a diferença nas nossas experiências. Dentro do próprio Evangelho existe um exemplo na Gênesis, em a Gênesis fala esse exemplo. Ele diz assim, aquele que olha do ponto de vista espiritual tem uma visão mais ampla. Então, fala no Evangelho sobre o Espiritismo e na Gênesis e usa o mesmo exemplo. Assemelha-se é o homem que subiu numa montanha comparado ao que ficou ao pé da montanha, lá embaixo. Lá de cima, esse homem pode vislumbrar outros horizontes e o que não é permitido ver para aquele que está lá embaixo. Então, quando nós, quando nós conseguimos entender a mensagem do Cristo, entendendo que a vida não é só isso aqui, só a matéria, só o sofrimento, só a dor, só essa constante, esse constante estresse de sobreviver, quando nós conseguimos entender que o Pai amoroso nos colocou na escola e que nós estamos nessa escola porque somos o tipo de aluno que essa escola recebe, então, é como se nós subíssemos na montanha e conseguíssemos vislumbrar outros horizontes dizendo, puxa, se eu conseguir amar como Jesus ensinou, eu terei uma vida mais simples, mais fácil, se eu conseguir perdoar como Jesus ensinou, eu conseguirei viver sem tanta dor, sem tanto sofrimento moral, sem esperar tanto que o outro faça o que é minha parte, se eu conseguir fazer as coisas de uma forma certa, de uma forma correta, como a lei de Deus pede que nós façamos, como Jesus exemplificou o que é possível fazer, então, essas experiências que hoje doem, porque nós não sabemos o sentido delas na nossa vida, elas passam a ter uma lógica, elas passam a ter um motivo, e aí nós dizemos o seguinte, antes éramos alunos repetentes, que não queríamos prestar atenção no que se ensinava na escola, quando vinha o momento da prova, reprovávamos, falhávamos, mas agora nós amadurecemos, tudo bem, atrasamos um pouco em relação talvez ao nosso colega, mas nós amadurecemos, então agora a professora, o professor, os colegas, todos os que compartilharam conosco, transferam experiências, eu aprendo com a experiência, na hora de vir à prova, eu já sei a resposta, talvez eu ainda não tirei 10, mas se eu consegui tirar a média, passar daquela fase, a vida foi melhor, eu que saia agora, nesses dias de semana de prova, passei o semestre inteiro estudando, caprichando, estudei nos dias da semana de prova, fui lá, fiz as notas, algumas maiores, melhores, outras piores, mas eu passei, hoje, quinta-feira, que dia hoje? Dia 15, 15 de dezembro, semana que vem, já perdeu tudo natal, tem gente fazendo prova, por quê? A maioria, porque não conseguiu esforçar-se durante o período que devia ter se esforçado, quando chegou à prova, não estava pronto, o que acontece conosco quando acontece isso? Nós reencarnamos uma experiência que poderia ter sido mais fácil, mas não é, porque a gente está repetindo experiência e soma aquilo que a gente já está devendo do passado com aquilo que nós já temos que fazer no futuro, é como se acumulasse matérias, é como se acumulasse conteúdos para aprender, e é por isso que quando nós aprendemos a lição de Jesus, a nossa vida começa a ficar mais fácil. O julgo de Jesus é, portanto, a responsabilidade que ele nos exige, é o aprendizado da lei de Deus. Não é muito mais fácil essa exigência de Jesus de dizer faça o que a lei de Deus quer que você faça e você vai ser feliz? Qual é a nossa exigência da lei de Deus? Primeiro e segundo mandamentos, a maior abertura fala sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. todas as outras virtudes decorrem do amor. Se nós conseguimos fazer só isso, já estaríamos fazendo tudo o que precisa de uma certa forma. E o fardo, então o julgo é suave. E o fardo que é leve é a prática da lei, porque é muito mais fácil, muito mais fácil amar do que odiar. A gente ama e sai feliz. A gente ama e sai tranquilo. A gente ama e dentro da gente tem uma leveza, a consciência não acusa nada. Mas quando a gente odeia a gente não dorme. A gente tem pesadelo. Nós não conseguimos esquecer o alvo do nosso desafeto. Nós não conseguimos esquecer o que ele nos fez. Nós não conseguimos parar de pensar em como seria, qual é o método que nós deveríamos usar para nos vingar. então o fardo do amor, que é o fardo que Jesus nos ensina, é um fardo leve. O julgo dele é um julgo suave, porque é somente a exigência e é uma exigência não impositiva, porque como nós aprendemos por mérito, em cima, da oportunidade de fazer. Não fez, partei, não aprendi de novo. Mas ninguém diz assim, você tem que amar agora, porque senão não tem mais chance. Nós facilitamos a própria vida ou nós complicamos a própria vida. Dentro do livro dos Espíritos, a questão 895 pergunta, Kardec começa dizendo assim, fora, o que é muito ostensivo, muito, está muito na carinha da gente de imperfeições, qual é o sinal mais característico da imperfeição. Ele quer saber de todos os efeitos que nós temos, qual é o mais característico. Não o fato de nós tomarem os autos de alguém por egoísmo. Isso é um gesto muito patente. Ele tem que falar assim, os outros sinais, aqueles que a gente pode perceber o que tem por trás. E aí, os Espíritos respondem, o interesse pessoal. Pode um homem, dizem os Espíritos, possuem qualidades reais que levem o mundo a considerar que ela é um homem de bem. Nós, muitas vezes, consideramos alguém pela aparência um homem de bem. Uma pessoa sóbria, uma pessoa que faz caridade, pelo menos aparentemente para o mundo ela é uma pessoa do bem. É assim que a gente julga. Deus não julga assim pelas aparências. Deus julga pelo que vai dentro do coração, que nós carregamos na alma. E aí, os Espíritos dizem, mas essas qualidades, com quanto assinarem um progresso, porque comportar-se de uma forma que a parede ser do bem, já é um progresso. Porque tem muita gente que nem faz isso. Então, quando nós nos esforçamos para estar andando reto, mesmo quando erramos, já é um progresso. Só que, nem sempre esse progresso que nós já adquirimos, que nós já conquistamos, que é o de estar tentando andar na linha, nem sempre suportam certas provas. Às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Um exemplo que não dá para nós entrarmos no mérito de cada um discutir, mas depois cada um pensa. Existe um pequeno teste que, às vezes, nós fazemos nos nossos grupos de pais, aqui os trabalhos com os pais, existe uma pergunta que a gente fala. O nosso amigo tem um primo que é traficante e esse traficante oferece dinheiro. Ele não aceita. Só que, um dia, por que ele não aceita? Porque é dinheiro do tráfico, porque tem venda de armas no meio, porque famílias foram destruídas, porque as pessoas morrem. Enfim, tem ele razões para aquele dinheiro ser um dinheiro sujo que a gente não deve aceitar. Fazer uma festinha, não pode aceitar esse dinheiro. Só que, esse mesmo homem, um dia descobre que o filho está doente. Aí, entrou no interesse pessoal. Você concorda comigo? Já mudou tudo. Aí, o fracicante oferece. O dinheiro deixou de ser sujo? Aí, a gente diz assim, ah, mas aí, vou limpar o dinheiro, porque esse dinheiro vai passar sem dinheiro com o homem, porque vai salvar o filho do filho. Como se Deus não tivesse meios e métodos de mandar a cura através de uma outra fonte. Mandaram a oportunidade através de um outro bem e nós tivéssemos que nos sujeitar. Então, aí, o dinheiro parece ser sujo, porque existe o interesse pessoal. Claro, eu estou falando de um exemplo assim que é altamente irritante para vocês, eu não quero dizer que é dizer assim, mas se fosse uma feira, claro que eu pegava, eu não vou discutir isso. Eu só quero que vocês entendam o quanto que o interesse pessoal muda na perspectiva, porque nós ainda não temos virtudes para conseguir separar determinados comportamentos de outros. Quando é o parente do outro que vai ser vereador corrupto, a gente critica, mas se é o meu irmão que diz, ó, quando eu for eleito, eu vou dar uma vaguinha de emprego para vocês, todo mundo vai votar. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer sobre a respeito do interesse pessoal? O que os espíritos querem nos falar é que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiro como se fosse um fenômeno. Vídeo, televisão, jornal nacional, aquela zeladora que mora naquele barraco com 12 pessoas, tem só um quartinho, ela sai de casa às 5h30 da manhã e volta às 10h30 da noite, ela achou uma mala com 14 mil reais e ela devolveu. Vejam a que ponto nós estamos. É isso que os espíritos falavam, que nós ainda somos escravos do interesse pessoal. O interesse pessoal está muito envolvido com o egoísmo, está muito envolvido com o que só nos satisfaz e tudo isso faz nós voltarmos à frase de Jesus. Quando nós, depois de entendermos que a mensagem do Cristo é verdadeira, de que temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós entendemos que, como o Espírito se explica, a vida não é limitada à vida material, mas existe uma continuidade e nessa continuidade nós receberemos aquilo que somos e teremos oportunidade de renascer, renascaremos na escola e nos, nas aulas específicas que nos faltam aprender, nós vamos aos poucos fazendo da nossa vida uma vida mais suave, mais tranquila quando formos nos desapegando do interesse. Quando formos nos desapegando do interesse, nós vamos conseguir viver melhor, porque daí não existiriam mais aquelas crianças e aquelas pessoas do primeiro vídeo. Aquelas crianças e aquelas pessoas que estão morrendo de fome, de sede, no meio da sujeira, sem educação, sem oportunidade, sem amor, aquelas pessoas são filhas do egoísmo de cada indivíduo dessa humanidade, pelo menos, falando de uma forma geral enquanto humanidade. Graças a Deus! Graças a Deus! E é essa a mensagem do Cristo. E mensagem que as religiões trouxeram no decorrer dos séculos para cá. que o Espiritismo procura reviver na sua essência a mais pura. É essa a mensagem que está despertando a humanidade. E nós já não estamos nos satisfazendo em ver essas imagens sem que serem nos tocar o coração. Nós já estamos fazendo um trabalho diferente. Aqui do lado do centro tem uma creche de 50 crianças. Assim que a construção estiver pronta, aqui na frente serão 100 crianças. E ao mesmo tempo que essas 100 crianças aqui serão atendidas aqui, aqui ao lado tem o SOS, que é o trabalho da Prefeitura e tem gente que também vem contribuir que está alimentando a gente que está na boa. E aqui no centro da cidade tem a Santa Marta que é o trabalho da igreja. E existem outros grupos que não estão ligados à religião nenhuma em que as pessoas estão estendendo a mão. Nós estamos nas vésperas quase do Natal e é um momento em que nós começamos a pensar comemorando. Sim, existe as pessoas que ainda refletem a questão do Papai Noel e do consumo, mas nós não deixamos mais de pensar no porquê estamos comemorando. É uma data simbólica? É uma data simbólica. Ninguém sabe que dia Jesus nasceu, mas é a vida dele que está sendo comemorada. A vida dele por quê? por causa desta mensagem de amor e de dizendo eu carrego o teu fardo contigo, eu ajudo com que o teu jugo fique menor, mais suave, porque o amor que eu trouxe e provei que é possível sentir, esse amor é o que sustenta, esse amor é o que eleva, é o que dá forças. Porque a nossa vida nos exige permanentemente duas coisas, resignação e coragem. Resignação não é aceitar tudo como se a vida não tivesse que ser lutada para conquistar coisas melhores. Resignação é a aceitação do que não dá para mudar. E a coragem é o esforço permanente de mudar aquilo que dá. Eu não posso, nem vocês não podem, fazer com que na África não tenha fome. Mas se nós conseguirmos tirar a fome de uma criança, aqui, nesse bairro, talvez nessa rua, nós já estaremos fazendo uma parte. E aí, o nosso fardo e o nosso julgo começam a se tornar mais suave. Porque, primeiro, nós estamos compartilhando o dom e o amor nos dá forças. Segundo, quando nós desencarnarmos e passarmos daqui para melhor, nós não teremos a experiência de iniciar uma vida ruim espiritual. Porque nós não recebemos daquilo que não somos. mas se nós somos bons aqui, o que nós recebemos do outro lado? Coisas boas, recebemos amor. Uma coisa importante a gente saber, está sim de gente encarnada querendo o que nós soframos para protelar o desenvolvimento desse planeta. Eles vêm encarnando exatamente para isso. Da mesma forma que como espíritas, para nós, tranquilo, falar isso, existem muitos espíritos do outro lado morrendo de medo de que esse planeta passe definitivamente para o mundo de regeneração porque eles não poderão mais estudar nesta escola. Então, eles estão fazendo de tudo para pegarem as nossas invigilâncias, as nossas fraquezas e nos fragilizando naquilo que ainda não conquistamos em definitivo que são as virtudes, nós atrasarmos o próprio desenvolvimento e por consequência o desenvolvimento do planeta. Mas não esqueçam, por pior que sejam as imagens que a gente vê do mundo lá fora, na TV, na rua, no rádio, na internet, no jornal. Tentem ver as boas notícias, tentem ver quantos têm pessoas agora salvando pessoas através de muitos gestos de amor, inclusive em relação aos animais, porque o que tem se maltratado de animal, vocês têm visto as notícias, vocês têm mostrado os maus pendores, a má índole das pessoas com relação aos animais, quem maltrata um animal não maltrata um sermão? Maltrata? O vestido é super embefeso, conta com você, e aí você maltrata um animal, você vai maltratar um ser humano. Mas apesar desses, existem pessoas e mais pessoas, cada qual trabalhando do seu jeito. Tem a pessoa que salvou o animal, tem a pessoa que cuida da criança abandonada, tem a pessoa que dá amor aos idosos, tem a pessoa que visita os presidiários, tem a pessoa que vai nas casas religiosas para trabalhar em modo próximo de um dos mortos, uns falam, outros dão passe, outros fazem a cesta básica, outros emprestam livros, e cada um de nós vai fazendo a nossa parte. E aí, nós estamos com todo mundo. Mas eu digo isso para que quando nós estivermos nos focando nisso, percebamos que não é só de más influências que o mundo é feito, que esse jugo é suave e o fardo é leve, porque quem anda com Jesus tem apoio dos emissários de Jesus para trabalhar conosco. Nós não estamos fazendo isso. Nós temos suporte, nós temos apoio, nós temos ajuda. Ah, mas eu não mereço porque tenho muitas imperfeições. Verdade. Talvez a gente não mereça ainda porque tem muitas imperfeições, mas Deus não está esperando e Jesus disse somente trabalhe na minha seara se você já tiver sido perfeito, já se considerar perfeito. Não. ele conta conosco do jeito que somos e é do jeito que somos que podemos contribuir. Posso falar uma coisa? Opa! Vamos fazer uma cidade na época de uma época que a gente assistiu a uma vida chamada Ilha das Flores. Eu conheço. O filho vindo na faculdade de serviço social. É triste. E contato com muitas pessoas que alimentam do lixo. Né? E isso lá do céu no filme, isso é mundial. e naquela ocasião minha professora ensinou que todos nós devemos separar do lixo todo o resto de comida da nossa casa e não misturar com papel higiênico, papel, aquela época não existia essa coisa com a reciclagem. Já não misturar com parede de fósforo, deixar um lixinho na nossa lixeira só com a comida. Né? E aquele lixo funcionava adinho, separado do lixo. Porque toda vez que eu lixo eu faço nunca mais que assim. Porque eu sempre penso assim, alguém pode achar aquele lixo no meio de todo o lixo e comprar uma comida limpa. Não importa se eu não resta o dia do melão que eu comi, do mamão, da mancinha, da mancinha, Pra alguém que não alimenta o mundo. Que não está misturado com todas as flores. Então se a gente passasse pra gente quando se for de fome, eu lembrei disso uma coisa que não tem nada. E no caso da luta das flores, se eu não me engano, eles primeiro liberavam os poços, os poços comiam tudo que era encontrado no lixo. Quando os poços estavam saciados e não encontrava as comidas, eles liberavam as pessoas. É deprimente e isso é realidade. Muito bem lembrado. Então o que que esse tema nos incentiva a fazer? Incentiva a fazer feliz. Incentiva a nos encorajar dizendo nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui cada um de nós a sua cruz. Cada um carrega a cruz da força que tem. Só que apesar dela ser do tamanho dos nossos ombros e das nossas responsabilidades passadas, das reações daquilo que fizemos no nosso passado, apesar disso, é como se nós víssemos o Cristo atrás de cada um de nós aqui ajudando a carregar. Por quê? Porque quando nós fazemos o que ele faz, o que ele fala, nós conseguimos ter mais força para vencer. E é possível. Essa questão do lixo pode soar até estranha, né? Nossa, mas eu vou jogar comida no lixo e vou embalar porque eu quero que alguém coma? Não quero que ninguém coma. Mas se tiver alguém no meu caminho que seja infelizmente miserável a ponto de ter que catar do lixo para comer que seja uma comida boa. É triste a gente estar em 2011 e ter que falar aí alguma coisa dessas. Mas é uma forma de fazer caridade dentre milhares que poderiam existir. Bom, esse tema, o Jugo Leve, está no capítulo 6 que é o Cristo Consolador. Na semana que vem vai se falar de um nosso transeco muito bonito sobre o Cristo Consolador que vale muito a pena ver. Mas eu prometi para vocês que eu ia passar um vídeo triste, ia fazer as explicações e ia tentar fechar de uma forma que saísse todo mundo aqui motivado e é o que eu vou passar agora. Uma mensagem que eu entendo que é muito bonita que se chama Olhando de Outro Lugar. Esse moço que fez o texto e a declamação Flávio de Fiqueira ele tem vídeos muito bonitos e de temas muito interessantes. Ele, não sei qual é a religião dele, mas ele fala como espírita no sentido de dar muita esperança de falar de amanhã, de falar de mérito, de falar de retorno. Então prestem atenção nessa mensagem, na imagem, nas imagens que vão passar e no que ele diz. Porque essa é a mensagem que eu deixo para vocês agora como o meu voto de Feliz Natal, como o meu voto de Feliz Ano Novo, como a minha mensagem faço do Flávio Siqueira, as minhas palavras de dizer vamos olhar as nossas vidas por um outro ângulo, por um outro aspecto. Vamos subir na montanha, vamos pegar o nosso conhecimento espírita, saber que tem motivo de estar aqui, de viver tudo o que vivemos e vamos subindo lá olhar as possibilidades e vamos lá de cima estender a mão para o nosso próximo porque é isso que a gente precisa, todo mundo subir na montanha. O meu carinho, o meu abraço, o meu fraterno, dá o amor por vocês, amo estar aqui, amo estar lá, espero que alguma coisa que tenha sido dita hoje aqui possa tocar o coração e que vocês estão para casa pensando e façam a diferença no mundo. Todo mundo fala que 2012 vai acabar o mundo, a gente sabe que não vai acabar o mundo, mas a gente não sabe quando a nossa vez acaba aqui, não deixar para fazer depois, tá bem? Vamos encerrar então com essa mensagem? e ver a vida por outro lado, onde fosse possível ir a lugares desconhecidos e tudo o que te aflige parecesse significante. Saísse desse chão, pisasse nas estrelas, vendo tudo aqui de cima. você saberia que as coisas nem sempre são o que aparentam ser. Confiaria menos no que vê e mais no que sente. Seria tolerante com seus erros e aprenderia a perdoar. Saberia o valor da gratidão e se afastaria da condição de juiz da humanidade, lembrando que antes de todos, você é humano e cheio de habilidades. se visse mais longe, deixaria de se preocupar com o que os outros pensam sobre você. E saberia que isso não vale nada. Começaria a prestar atenção nas pequenas coisas. Valorizaria o seu tempo, pois eu deveria que só existe um dia chamado hoje. É nesse dia que você tem para viver. É hoje que você tem para ser. Se pudesse enxergar mais de hoje, abriria mão do seu orgulho e daria suas prioridades. Poderia por outros caminhos e saberia para as pessoas invertendo seus valores. Se soubesse que poderia estar na fraqueza e tesoura na sabedoria, buscaria conhecimento e aprenderia a descansar, sabendo que os seus esforços não dariam de nada. a vida é graça e é aquela que você depende. Olhe para cá e veja que sobre você é o firmamento que as estrelas te veem e que você não está sozinho. Há muito mais do que você pode ver. Se pudesse enxergar mais longe, tudo seria diferente. tudo pode ser diferente. Hoje praticamente já acabou. Mas a gente ainda vai para casa, vai saber o que vai acontecer no nosso caminho. Mas amanhã começa tudo de novo e vocês terão um hoje para mudar e fazer diferença no mundo. Que Deus abençoe a todos, que Jesus acompanhe cada um de vocês e os seus lares e que vocês tenham uma vida de muita luz para si mesmos, e para o próximo. Que isso seja.